Todas as realidades e dimensões estão abertas para mim. Contemple as legiões que comando. Helis, idiota! Príncipe Mokizar é um chefe na raiz localizado no topo de Karazhan. Pouco se sabe sobre ele, exceto que ele é um manar heredar, e afirma ser um príncipe e um membro da legião ardente. Não se sabe como ou quando ele chegou a Karazhan, ou qual o seu propósito. Ele aparentemente chegou enquanto alguns agentes do Olho Violeta ainda estavam vivos dentro de Karazhan. O Olho Violeta é uma seita secreta fundada pelo Kirin Tord de Dalaran, para espionar o guardião de Tirisfal, Medivh, em sua torre de Karazhan. Embora acredita-se que Medivh esteja morto, o Olho Violeta permanece na torre, defendendo-se contra o mal que parece ter se mantido na ausência do seu mestre. Mokizar aparentemente era um colecionador de armas raras, em poder do Martelo Justiça da Luz e o Machado Uivo Sangrento. Ao derrotá-lo em Karazhan, ganhamos a Uivo Sangrento. Presume-se que seja uma recompensa não canônica, já que Trau manteve a Uivo Sangrento após a morte de Gromache, e finalmente passou para Ogarroche. Príncipe Mokizar é um lacaio lendário neutro que custa 5 de mana status 5-6 com o texto. Início da partida, adicione 5 lacaios lendários extras ao seu deck. Por ele ser um viajante entre dimensões e realidades, é possível que a referência seria ele controlar outros seres de mundos diferentes. Sua influência no meta foi, digamos, parecia interessante jogar 5 lendários no deck, mas toda sua trajetória foi fraca. Um pseudo-guerreiro controle a usou como condição de vitória. Mas Malkizar se mostrou péssimo em Dex Controle. Mais atrapalhava do que ajudava. Ele brilhou mesmo foi na arena. Esses 5 lacaios lendários dava grande valor em partida de arena. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo e até mais. E aí